De um lado estão os usuários do transporte coletivo que garantem Está difícil encontrar um ponto de recarga do cartão fácil É difícil, tem que chegar no terminal para você pagar passagem Do outro está a Rede Mob, que administra os pontos de venda e afirma que são 1.700 espalhados pela capital A primeira via do cartão fácil é gratuita e ela pode ser habilitada em qualquer um desses 1.700 pontos de venda que nós temos disponíveis na região metropolitana de Goiânia Há dois meses atrás ainda era possível comprar aquele bilhete de papel em qualquer terminal Mas ele foi tirado de circulação e agora para andar de ônibus é preciso ter o cartão fácil A recarga desse cartão é feita em pontos de vendas e a maioria desses pontos fica dentro de comércios que fecham por volta das 18 horas Quem não conseguir fazer a recarga até esse horário precisa encontrar um desse aqui Caso contrário, perde a viagem Tem que voltar, né? Para vir aqui no terminal para colocar crédito Se não tem que ir embora para casa a pé? Se não tem que ir a pé No aplicativo SimRMTC estão disponíveis os endereços dos pontos de vendas e os horários de funcionamento Uma alternativa para ajudar os usuários que ainda esperam por melhorias Ele localiza o ponto de venda mais próximo Tem um aplicativo também que é o CityPass Além do nosso site também CityPass Que lá mostra a localização de todos os nossos pontos de venda Cada um tem um horário de funcionamento, né? De acordo com o próprio ponto de venda Mas nós temos pontos que funcionam de segunda a domingo Inclusive também nos feriados E nós temos pontos que funcionam de segunda a domingo E nós temos pontos que funcionam de segunda a domingo